Atenção! Crianças, grávidas, pessoas com pressão alto, problemas digestivos, mulheres em perigo de alimentação, não devem fazer o óleo de alecrim. O óleo de alecrim também pode ser utilizado para estimular o crescimento dos cabelos e combater a caspa, que acontece devido a sua propriedade antifúndica. Você pode colocar algumas gotas do óleo de alecrim no shampoo ou aplicá-lo diretamente no couro cabeludo. A cada 15 dias, massagear levemente e depois lavar o cabelo normalmente com shampoo e condicionador. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a estarem fazendo um óleo de alecrim, tá bom? Alecrim ajuda muito no crescimento dos cabelos e eu vou estar ensinando a vocês a estarem fazendo este óleo. Que você vai precisar de alecrim, né? Eu estou utilizando esse aqui, ó, que já é sequinho mesmo. Eu comprei na casa que vende produtos naturais. Vou precisar de um potinho de vidro para colocar e vou precisar de azeite extra virgem, gente. Tem que ser azeite extra virgem, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou passar para esse potinho aqui o alecrim. Pronto, ó. Coloquei essa quantidade aqui nesse vidro. Agora eu vou colocar o azeite até cobrir. Coloquei essa quantidade aqui de azeite. Vou tampar. Vou dar uma misturadinha. Ó. Está assim. Agora eu vou deixar descansando por cinco dias. Cinco ou uma semana, tá? Tem que deixar ele descansando para poder os nutrientes do alecrim passar para o azeite. Então eu vou deixar descansando aí por uma semana. Cinco a uma semana. Vou ver aí direitinho. E depois eu vou coar. E vou deixar só o azeite, tá bom? E vai estar pronto para estar aplicando no teu cabelo. Você pode também estar fazendo umectação, colocando na sua hidratação, na sua misturinha. Que ajuda a acelerar o crescimento do cabelo. E esse é o videozinho que eu queria estar trazendo para vocês. E daqui a uma semana eu vou voltar com outro vídeo mostrando para vocês como é que ficou. E vou aplicar no meu cabelo também. Então, para você que está procurando alguma coisa para poder ajudar no crescimento. Está aí a primeira diquinha de hoje. Que é óleo de alecrim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. De compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. De deixar o joinha. E é isso aí. Bora lá. Bora lá agora deixar descansar em um lugar fechado, tá? Não deixe exposto ao sol. E até o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que vai estar. E vou mostrar para vocês o resultado. E até o próximo vídeo.